Toma, toma, toma Vai ficar de quarto, vai, vai ficar de lado Vai, vai ficar de quarto, vai, vai ficar de lado Na treta é o seguinte, papo de esculacho Na treta é o seguinte, papo de esculacho Você quer botar com força, né filho da puta? Bota com força não que essa porra machuca Vai tomar de quarto, vai tomar de lado 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 Na treta é o seguinte, papo de esculacho Na treta é o seguinte, papo de esculacho Vai tomar de quarto, vai tomar de lado 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 No baile funk, nós leva pra treta essas piranhas Já vai se acostumando Tratamento com os velas queira desse jeitão aqui, ó DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Vai ficar de quarto, vai, vai ficar de lado Vai, vai ficar de quarto, vai, vai ficar de lado Na treta é o seguinte, papo de esculacho Na treta é o seguinte, é papo de esculacho Na treta é o seguinte, é papo de esculacho Vai tomar de quarto, vai tomar de lado No baile funk, nós leva pra treta essas piranhas Já vai se acostumando, tratamento com os maloqueiras desse jeitão aqui ó DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né?